Eu sou Isabelle Nogueira e eu vim contar um pouquinho da minha experiência com o reality pra vocês. Eu tentei em 2007, 2012 e aí não deu muito certo, né? Mas me valeu a experiência e só fortaleceu mais ainda o meu sonho. E aí quando foi agora em 2018, eu já fazia academia, atividades físicas e tal. E aí a minha preparação começou intensa mesmo quando eu decidi me inscrever. Todo mundo me reconhece do reality, todo mundo. Eu sou cunha porém do garantido, todo mundo sabe, mas as pessoas só me reconhecem do reality. Uma lenda por aqui pelo reality, que a menina que ganhava era a menina que estava de azul, né? Sempre quando ia pra final, a menina de azul e a de vermelha que ganhava era a menina que ia de azul. Quando eu via a Juliana de azul, eu falava, ai meu Deus, essa menina vai ganhar, pelo amor de Deus. Então quando a Natália anunciou o meu nome, eu não acreditei. Isabelle Nogueira. Lá dentro o ritmo é diferente, os horários, a alimentação é tudo diferente. Então ali a gente ouviu muitas histórias, em alguns momentos teve alguns desentendimentos. E que eu lembro que quando votaram em mim, a vez que eu fui pra Boia, nesse dia a gente passou por algum erro lá no programa que a gente teve que pagar dormindo no chão todas juntas. Esse foi o momento mais difícil pra mim, porque eu tive que dormir do lado das pessoas que tinham acabado de tocar o terror na minha vida. E eu me vi ali no chão com elas e todo mundo interagindo e eu sozinha, triste ali. Eu entrei lá dentro mais preparada. E aí eu sabia que eu tinha que conviver com essas pessoas, que eu não tinha pra onde correr. Aí eu vou ter que recuar pra lá na frente avançar. E graças a Deus eu avancei. Então eu voto na Bia. Não é segredo que eu converso, tenho um relacionamento, um diálogo com todas. E com ela eu não consigo ter uma conversa, um diálogo. Sobre a Bia, realmente ela alega que eu votava nela, né? Que ela ficou um pouco triste comigo, porque eu votava nela sempre. E isso é verdade. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, de nada. E aí quando rolou a situação, o desentendimento, pra mim eu olhei pra ela da forma como eu te falei. Eu tentei analisar ela pelo pouco, que ela falava pouco comigo, da vida dela aqui fora. Eu não preciso me justificar, porque eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço. Tá bom, Isabel. É simples, é simples assim. Você não é obrigada a concordar com a minha opinião e eu não sou obrigada a mentir. Não, mas eu respeito, eu respeito. A ver coisas que eu vi e... Que você acha. Não, eu vi. Que você acha. Eu vi. Querida, eu vi. E se eu pudesse falar pras meninas, aproveita porque você tem um momento nobre na TV só seu. Então viva, se divirta, se jogue mesmo. É muito bacana. Esqueça o mundo aqui fora e viva o mundo lá dentro porque passa muito rápido. A rainha do peladão 2018 é você, Isabelle Nogueira. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri